A Autoridade da Proteção Civil reportou que as habitações foram destruídas pelos desastres naturais decorridos na semana passada. Os dados foram apresentados pelo Diretor do Gabinete da Relação Externa e Comunicação da APC, Anacleto Caetano, na conferência de imprensa realizada esta segunda-feira. 15 moradias que foram danificadas pelos ventos fortes, deslizamentos de terra, incluindo incêndio. Estes são provenientes dos municípios de Aileu, Baucau, Bobonaro, Viqueque e Rayuá. Enquanto a APC registrou também uma pessoa morta devido ao ataque do crocodilo em Lauten. A equipa da Autoridade da Proteção Civil dos Municípios apoiou já as vítimas com os bens alimentares. A APC registrou desde janeiro 1.170 famílias que foram afetadas pelos desastres naturais e pelos incêndios. Deste número, 618 famílias que receberam os materiais de construção. Foram registrados também cerca de 20 pessoas que perderam a vida. Os materiais e produtos no armazém da Autoridade da Proteção Civil nos municípios estão suficientes para apoiar os afetados dos desastres naturais. Juvenal da Silva, RTTL Atenção de informações factuais não atuais. Inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tutar na mídia social Siraceluk. "! O comentário não vai tutelar na mídia social mesmo." Obrigado.